Olá pessoal boa noite mais uma vez mais uma quinta-feira hoje 14 de outubro de 2021 é a gente segue nessa série de lives hoje com meu amigo Marcelo Martins Marcelo já participou aqui do canal da Bonsai mais mostrando uma incrível coleção de pitecolóbios tortos e um Suisseki uma coleção também incrível de Suisseki dele tá e após ver essa coleção dele de pitecolóbio tortos a gente bateu um papo e eu convidei para que ele viesse tratar especificamente desse assunto Marcelo é um cara que tem exposição expõe manda planta enfim fotos ele vai falar sobre isso tudo aqui é para o Japão com as plantas dele para vocês verem a qualidade né então a gente vai tratar disso aqui tudo então vão compartilhando vão mandando para os grupos e eu já vou botar aqui Marcelo no nosso bate-papo para gente não perder tempo tá bom vamos lá Marcelo Martins meu amigo boa noite para você Tiago boa noite meu amigo muito obrigado pelo convite muito obrigado a você agradeço pela segunda vez você tá aqui no canal a primeira vez aceitou prontamente né mostrar sua sua coleção de pitecolóbios e os Suissekis e dessa segunda vez da mesma forma com a simpatia rapidamente topou e é bom que a gente possa tratar dessa espécie específica né acho que historicamente a a planta espécie mais talvez empatada com a buganvilha mas uma das mais queridas é do Brasil no 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 mundo na espécie nativa brasileira mais querida no mundo né famosa Brasilian rain tree não é nosso piteco torto tartaré enfim obrigado por você estar aqui mais uma vez viu eu que agradeço meu amigo Marcelão eu queria eu queria começar eu já vou aqui mandar para uma minha lista de transmissão para o povo já começar a assistir Marcelo vamos começar lá do do princípio né a gente nessa conversa que teve antes sobre sobre o piteco torto é conversando sobre isso você me disse e eu queria entender escutar mais um pouco dessa história da sua relação com o Yamadori a relação do que você trouxe do Yamadori no Brasil e especificamente depois é você como cara que trouxe o piteco torto para o bonsai brasileiro ou seja depois do Yamadori você introduziu a espécie no bonsai brasileiro como é que foi essa história Marcelo olha eu moro em Cabo Frio é zona litorânea aqui região litorânea do estado do Rio a vegetação predominante aqui o nosso bioma é a restinga e eu caminho lá conheço a restinha desde pequeno crescia essa região aqui andando é uma é uma é uma vegetação que beira a praia então era nosso passeio a gente andava desde pequeno atrás de abertura de frutas nativas de mim de passarinho era uma região que eu conheço desde pequeno não com esse olhar para bonsai e quando já adulto agora quando eu comecei com bonsai quando vi uma imagem de bonsai e tive certeza que aquilo era Yamadori na hora eu e um amigo assim na hora a gente relacionou aquelas plantas com a restinga e foi imediato assim a gente sabia que tinha uma riqueza muito grande ali é uma vegetação muito próxima da gente é diferente de vegetação como eu quando vi bonsai a ideia de bonsai que eu tinha de Amadori de coisa que a gente tem lugar inacessível muito inóspito alto de montanha deserto e aqui a gente é na beira da praia né ajudou a difundir a ideia porque tornou uma tornou um passeio extremamente prazeroso além de você pegar uma planta bonita fazer um trabalho rico com bonsai e a praia tá logo ali logo depois da duna você tem a praia e dá um mergulho não tem não tem não tem coisa mais prazerosa é caminho você vai pra praia você passa pelo ristinga não tem não tem como não passar então assim eu acho que se eu tivesse por exemplo apresentado a ristinga como é colaborou muito para para divulgação para repercussão se eu tivesse encontrado por exemplo o que tem uma situação mais inacessível montanha uma região montanhosa que fosse desértica distante inóspita talvez não repercutisse tanto talvez não animasse tantas pessoas a fazer o Yamadori né eu mostrei numa uma condição muito bacana assim muito realmente foi muito bonito é poético até a ristinga uma região muito muito agradável de andar você anda na areia da praia tem uma vegetação baixinha e o chão é areia de praia é muito muito gostoso muito prazeroso andar na ristinga começou dessa forma prazerosa assim de relacionar direto um ambiente uma possibilidade de encontrar uma espécie interessante a consequência foi o piteco mas eu vou te dizer que não foi nem só o piteco eu vi outras espécies bem interessantes também que eu até deixei para trás porque quando encontrei o piteco eu vi que aquela era a espécie que eu procurava e dei sequência deixei outras para trás mas tem outras espécies também igualmente interessantes na ristinga como imagino que deve ter em outros lugares né no semiárido por exemplo eu acho que deve ter tem outras coisas né a caliandra tomou conta assim o carro chefe mas eu tenho certeza tem outros sim sim tem muita tem muita conta aqui também não tem não tem o mal para a gente tomar um banho depois né mas tem muita espécie ainda tem ainda tem um quiosque mas tem uma cerveja não é só o mergulho é muito prazer associa muito prazer você não tem você não tem dificuldade para chegar na ristinga fazer uma caminhada né só prazer não tem isso ajudou tem certeza que sim o ambiente da ristinga ajudou a repercutir isso aí positivamente entendeu sim 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 a atividade e como foi você já fazia bonsai então nessa época como foi a decisão de escolher um piteco específico você coletou você tem essa planta ainda fala um pouco desse dessa decisão e do início do piteco aqui eu não lembro da primeira planta mas eu te conto a minha história assim como começou com aconteceu esse site de bonsai ristinga eu tinha uma loja de produtos naturais em arraial município vizinho aqui era parte de calo frio emancipou e tal com amigo meu sócio e uma loja de produtos naturais que chamava arma zen separados assim zen budismo e a gente queria uma uma placa meu amigo ia fazer o entalho em madeira tal com o perfil uma de um de um tempo oriental silhueta assim tempo né as linhas de um tempo oriental de fundo e a gente foi procurar uma revista achamos uma revista um tempo oriental cheio de bonsai assim na frente isso que eu te falei que a gente tinha certeza que era e amador aquilo ali aquilo é no oriente um tempo lá zen budismo qualquer coisa assim e eu vou te dizer que a loja até acabou mas assim nós dois na hora quando olhamos aquelas coisas rapaz esse negócio tem que ir na restinga essas coisas baixinhas retorcidas tem aqui isso aqui é uma riqueza a gente tem que explorar esse negócio e fomos para dentro dali e foi uma delícia não foi só encontrar o piteco foi aprender eu acho a parte mais rica do bonsai Tiago é a gente lidar com a planta desde o início assim por exemplo que o amador seja mais rico que os outros não mas a riqueza de conhecimento que a gente adquire de forma empírica e dando uma planta aprendendo a respeito da planta na natureza de de respeitar as estações esperar as manifestações da planta a gente tentou tirar plantas no início não deu certo aí passamos eram só nós dois não tinha mais necessidade de tirar planta de imediato a gente queria aprender então nós começamos a cultivar as plantas lá no local assim trocava solo via raiz podava aprendia o piteco por exemplo quando a gente encontrou descobriu que era uma planta de folha caduca então aprendeu a reconhecer os momentos nessa dinâmica de uma planta de folha caduca como ela se comporta em cada época em cada estação foi aprendizado muito interessante eu tô empírico a gente começou do nada não tinha imagina publicação nenhuma não tinha ideia nenhuma de que é tirar uma planta do chão e fazer pegar e colocar no vaso mais pequeno isso anos 80 né marcelo anos 90 anos 90 por aí eu acho que é luiz galvão por algum motivo algum assunto que as pessoas tratam aqui na na live esse fato que você falou de conhecimento empírico de ver como a planta reage qual a época ela dá florada qual época ela caduca qual época era da fruta qual época boa para coletar é eu falo muito isso que eu já cansei de escutar assim dos galvão falando assim todo mundo comenta ele tem plantas assim que ele passa 10 anos 15 20 anos estudando e ele tem dois sítios assim que ele deixa a planta no chão para ver as reações da planta conhecer os ciclos da planta tudo para depois e aplicar isso no e e trazer para o mundo do bonsai você vai trazer para o vazio menor vai virar do chão isso é muito 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 isso bacana é a coisa mais importante para mim para mim é um dos aspectos mais importantes aqui o que a gente tem que começar do zero você pega o zero deu uma travadinha aí Marcelo em você por enquanto aqui se você tiver me ouvindo eu vou dando boa noite aqui ó André Cotrini voltou é deixa eu só dar uma boa noite aqui ó André Cotrini tá com a gente Arte dos Ancestrais Álvaro Foca mesa aí pessoal expositora display com cara viu a Bimaiol Júnior outro conterrâneo aqui grande bonsaiista Gabriel Ferreira Gabriel abração Gabriel pessoal quarta-feira ontem estreou o vídeo de Gabriel que Marcelo também participou falando nisso eu vou colocar aqui ó para quem quiser ver os vídeos é a partir de quando essa live acabar amanhã ou aqui ou em cima aqui de Marcelo em cima de mim vai ter um linkzinho para conhecer as plantas de Marcelo tá e Gabriel fala aqui ó Marcelo admiro muito seus trabalhos com bonsai e sua trajetória importância na arte olha aí você poderia falar um pouco sobre o chamado Amador e de UIP que você precisou descer de rapel para coletar segura aí Gabriel segura aí eu saí fui para o saí do 4G fui para a internet é enfim é tudo bem depois a gente vamos entrar nesse IP depois aí vamos manter aqui o foco Gabriel desculpe irmão só para a gente manter o foco aqui Gabriel mandando um abraço para vocês que é um grande admirador do seu trabalho e tudo que você fez hoje pelo bonsai e contou uma história aqui que eu acho que a gente pode escutar depois que é um IP com um amador de um IP que você teve que descer de rapel né mas não vamos não vamos entrar nessa agora não quando eu eu vou sair eu não conhecia o a gente chama aqui primeiro Tiago deixa eu dizer que posso é errar alguma errar não cometer algum deslize aqui porque aqui a gente conhece essa planta como já já é conhecida popularmente e como já é conhecida essas variações nome tá tá já é que são nomes parecidos assim mas já é o nome popular é já é que na cidade tem inclusive um bairro com esse nome nome por conta de uma planta que existia na entrada da rua principal desse tal bairro bairro Jacaré o piteco que veio quando eu apresentei no Japão para esse concurso esse concurso lá no Japão eu tive que colocar um nome científico porque eu encontrei o pitecológio torto que ganhou virou piteco né pitecológio até onde eu sei assim significa orelha de macaco que é o formato do fruto é a vagem né a vagem é tem um formato helicoidal assim parece uma orelha eu diria mais de macaco eu diria hoje de hoje no dia de hoje eu diria que é de lutador de jiu-jitsu assim é verdade é verdade parece até botar outro nome em cima disso aí mas pitecológio piteco mataco né australopiteco tal e logo e no elóbulo orelha daí orelha de macaco olha Gabriel não se preocupe Gabriel já fugiu a ação se preocupa não é quando eu comecei eu não conhecia o o jacaré o piteco e eu tinha uma porque aqui tem muito IP e eu a primeira espécie eu vou buscar uma espécie não é o IP ainda mas a primeira vou começar essa atividade buscando o IP aquele que eu faço um papel é do época que eu tava começando ainda com o piteco acho que nem conhecia na verdade piteco ainda ou já tava no início não eu já tinha conhecido eu já tinha até feito uma matéria já tinha saído a matéria a primeira matéria eu falei sobre o pitecológio naquela revista do Marcelo Miller a filha do bonsai foi naquela época que eu fiz esse 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 rapel ainda tava no início do jacaré apresentando mas o IP que morreu passou um tempo aí morreu perdi meu IP mas fazer outro com certeza é Marcelo eu você adiantou um assunto exatamente a perguntar os nomes populares né você citou já aí um uma coisa que eu queria entender melhor característica da região do do IP né são as resquinhas são regiões semialagadas na beira-mar como é que é existe diferenciação ou é areia mesmo na beira-mar existe por exemplo a a a espinosa que você citou a espinosa quando é numa parte que tem um solo muito rochoso ela tem muito mais tortuosidade quando é um solo mais arenoso ela é uma planta que cresce mais livre existe diferenciação no piteco de acordo como ele está nessa região se tem mais água ou menos água e a restinga efetivamente uma região seca ou é um semialagado como é que é olha restinga onde acontece o jacaré piteco é bem seco ele acontece em dunas acontece em dunas também mas as raízes vão ali mas também acontece não naquela parte muito próximo da praia não em alagado assim é de lugar bem seco o jacaré o piteco ele é planta é uma espécie pioneira né a gente não encontra o piteco num lugar muito fechado ele é sempre afastado em lugar que não é alcalino mas mais barro chão assim fazenda assim as coisas onde tem gado chão mais duro barro é a planta que está isolada tem uma mata fechada e o jacaré está isolado ele acontece mais bonito assim isolado no chão mais seco mais duro no lugar mais seco da propriedade lá embaixo tem água o jacaré acontece lá em cima ele é de um lugar bem seco assim a estrutura bem seco na restinga pela própria característica da restinga de não ter uma mata alta ele acaba ficando mais radical né fica mais radical assim fica mais torto mais consumido tem cupim ele perde uma parte mas é uma planta que se anoga para essa essa circunstância de ter a folha caduca pelo menos no piteco eu não sei se em relação a todas as espécies se isso é uma regra mas em relação ao piteco eu acho que é uma reação natural dele de ele acontecer nas situações mais secas assim o nosso eu não sei como é que aí no nordeste de maneira geral a gente fala nordeste é cada estado é um estado né mas nessa região tem um semiálido aí aqui pra gente ele acontece na situação mais seco nosso outono nosso inverno são extremamente secos e chove mais a partir da primavera então o jacaré aprendeu a perder folhas inclusive alguns galhos ele não perde só folhas ele seca alguns galhos isso acaba sendo certa forma um problema para fazer bonsai porque isso para bonsai a gente seleciona galhos e alguns a cada galho que a gente deixa é importante nesse processo e é por uma questão genética de adaptação uma situação muito seca ele elimina alguns galhos de natureza dele assim esperando a broma da primavera para rebrotar rebrota com força rebota com rebrota com broto com floração vem lindo vem exuberante assim mas é extremo também no outono inverno ele seca alguma coisa e rebrota e a saúde dele a gente vê nesse processo nessa dinâmica de perder e ganhar se mais ganha que perde tá bem mas perde a gente não pergunta exposto mas o galho secou é o piteco tem isso a gente eu acho assim já já dou uma dica assim de alguém mais que um pitaco assim porque cada um eu vejo pessoas cuidando muito bem do piteco parece que ele tá depois que ele foi domado domesticado parece que ele tá se adaptando e secando menos também tem isso uma coisa é uma coisa é a planta na natureza outra a gente cuidar da planta regando todo dia do bando com com regularidade então quer dizer nada a gente vai dominando isso aí a gente vai domesticando as espécies mas mas deixar uma copa mais cheia para prever se algum galho secar não fazer tanta diferença é chegou aqui com a gente agora já ó cláudio rato aí seu conterrâneo do rio de janeiro o cláudio já participou aqui também com a gente cláudio já participou aqui também de uma live tá vendo aí o vídeo do dos bonsai já trocamos muita mensagem aqui do chines jando gomes boa noite jando vamos ficar aqui no tema me desculpe meu amigo mas no piteco torto tá tô perguntando já de outra planta segunda ok o mozá o atual presidente da nb o coronel aqui das caliandras espinosas mozana por um seno sodom jefferson brefois membro aqui do canal boa noite jeff é só fera por aqui exatamente já tem uma pergunta aqui de mozá é tá aí uma boa pergunta vamos acho que não tem não tem a hora certa vamos lá como o papo é livre aqui é eu percebi Marcelo que no vídeo que você fez que eu já disse que vamos botar lá aquele linkzinho se não bota aqui agora em algum canto é que você mostrou o seu viveiro tudo tem muita planta grande né tem pitecos assim absurdos absurdos muita madeira morta evidentemente não é muita tortuosidade as coisas maravilhosas e aí mozá se perguntando se você prefere realmente plantas grandes que viu algumas dos seus pitecos são enormes eu espero que tenha sido aqui no canal viu mozá você tem preferência por plantas grandes eu eu comecei com plantas pequenas naturalmente né na ristinga é mas aí quando eu passei para outro ambiente fui para procurar em solos diferentes assim é mais ácidos fazendo eu descobri outro ambiente descobri árvores mais frondosas com tronco mas gostei muito muito com muita tortuosidade entendi que não era necessariamente a restinga que produzia isso essa aliás é uma riqueza do pitecológio né a gente sabe dessas dessas espécies mais conhecidas aí de serem tortas em situações muito radicais muito extremas assim como você falou da caliandra isso e o pitecológio ele é torto em qualquer situação qualquer situação é torto de natureza e quando é grande com tronco frondoso assim uma fazenda por exemplo eu acabei pegando muita coisa grande porque lá tinha muita riqueza tem ainda não voltei mais lá mas um lugar muito rico assim e quem me ajudou muito nessa nessa preparação desse material foi o gado o gado come os galinhos mais quentos e numa fazenda tal com gado lá eu vi que o gado foi foi bastando a planta junto com as plantas junto com a grama e as plantas iam se tornando mais vigorosas mais rígidas grandes assim mais velhas só que pequenininhas porque o gado ia podando aquilo ali mantendo baixinho isso acontece com a espinosa também os bodes os bodes soltos comem né e vão se alimentando também exatamente os animais produzem para as plantas ficarem pequenas assim então eu vi que era uma coisa grande muito expressiva e foi nesse sentido assim de pegar coisas grandes é tem muito mais circunstância de mostrar do que as plantas pequenas é você vê uma árvore grande assim no vaso bonsai eu acho que impressiona mais e eu vi aquilo foi crescendo quando eu cheguei nessa tal fazenda eu comecei pegando as pequenas pegava pequeno e deixou meus maiores e o negócio foi crescendo ganhando esse tamanho que você viu aí no vídeo são são incríveis pessoal tem mais uma vez está a playlist aqui grandes bonsaiistas a playlist tem lá é é o Marcelo Martins só mostrando eu acredito que que só tem piteco acho que não tem outra espécie tenho quase certeza que ali tem 100% piteco eu digo assim eu não sei nem se eu mostrei se mostrei eu mostrei muito rápido assim tem um ficus uma cheflera e agora eu coletei duas duas pitangueiras bonitas umas pitangueiras bonitas assim estou explorando outra espécie mas basicamente é é o piteco mesmo é meu trabalho eu vou perguntar a cada sua chefeira aqui mas eu pulei é olha Cláudio Rato aqui conheci Marcelo creio que em 97 ele trazia uns amadores de piteco que achei na época com muito espinho de início tosse o nariz mas sou apaixonado por ele já faz uns bons anos olha aí é isso né aquela espécie espinhosa o pessoal pô botar a camisa e cara o bicho é espinhento mesmo apesar de ter alguns você já viu já pegou algum piteco tem gente que diz é o piteco fêmea eu conversei até com o Cláudio sobre isso é o piteco fêmea é o piteco macho que não tem espinha você já viu essa história também? já eu sempre associo fêmea a coisa mais mais agradável mais suave assim por isso falam que o sem espinho mas eu não sei o que é não sei te dizer o que é tem com o espinho tem sem espinho é mais comum com o espinho o sem espinho ele não é tão não tem um troco tão canelado quanto com o espinho e as folhas são um pouco maiores se é uma variedade se é uma subespécie eu não sei te dizer o fruto é a mesma coisa a flor é a mesma coisa só tem diferença no tamanho dos folhilos e também não vou te dizer assim ó não tem espinho tem tem bem menos espinhos esse mais roliço um pouco lá nas pontas dos galhos mas o outro tem até no tronco assim tem espinhos até no tronco mas eu vou dizer mais uma coisa eu aprendi a usar o espinho como ponto de ancoragem eu tinha que descobrir alguma coisa positiva para o espinho ali já perguntaram se eu não tinha espinho eu você vê que a o tracionamento que eu faço a movimentação dos galhos eu faço usando como ponto de ancoragem algum espinho eu procurei uma função positiva para isso não podia lidar com uma coisa só negativa que bom e outra coisa falando de espinho marcelo você já viu o próprio espinho brotar ou seja de um espinho dali volta e nasce um galho também isso é natural no piteco não é muito natural não mas já vi é parece um galho anômago assim um espinho anômago ele cresce muito maior do que os outros e depois se desenvolve para um galho um galho mais reto parece um galho tonal assim mas tem isso ou seja cara não não arranque tudo que é que você vê um espinho grande aí de repente vai estar uma condução nem eu tinha os espinhos eu já espetei eu já fiquei com um espinho embaixo da unha duas vezes no meu polegar que a gente mete a mão pela ponta eu meto devagarzinho aprendi meter a mão devagarzinho mas não tem jeito a gente mete pela ponta e já tive tive que esperar sair porque inflama e depois inflama e a unha vai crescendo e o espinho sai é sério no polegar dois espinhos e eu tive que esperar a unha crescer para sair eu não tinha coragem de tirar o batom e olha que eu meto a mão devagarzinho assim a gente mais eu vou dizer é uma riqueza também porque se é um aprendizado a gente aprende a ser meticuloso com gesto e não vejo nada de negativo não é só o gesto fica mais mais preciso mais cuidadoso isso é bom entendi só segura um pouco as perguntas aí eu vou seguir aqui uma uma algumas que eu queria fazer para depois a gente aí passar para uma certa tem muita gente perguntando aqui cara eu sou eu sou eu vou assumir aqui publicamente o problema que eu tenho que eu tenho com nomes nomes tem um cara que tá em todas as lives ele já me disse o nome todas as vezes inclusive as vezes ele já comenta dizendo o nome dele hoje não comentou amigo bem é bem art design vou botar ele aqui para todo mundo ver e não tem jeito cara eu acho que é marcelo alexandre alguma coisa assim eu não sei o nome dele tô aqui mais uma vez é verdade me desculpa eu sou muito ruim de nome não é é o problema que eu assumo aqui me desculpa otávio trostos rosá já falou aqui deixa eu vou fazer pergunta depois otávio gabriel ferreira de novo aqui vamos lá marcelão é a gente falou no início aí da semente do da vagem da semente né que é a orelha do lutador de jiu-jitsu e tal e eu falei que você é sobre sementes do do piteco é e você disse a graça estão em quarentena por conta do caruncho isso acho que é um assunto muito importante se tratar é nesse cuidado e sobre propagação que é uma espécie que pega muito bem de semente né muita gente manda semente para todo lado vende dá e às vezes não tem um tipo de cuidado que você tem eu achei isso super interessante quando você disse nesse momento estou em quarentena depois eu falo com você vamos tratar disso aí cara como essa história eu tô até devendo assim explicação outras pessoas também que você me pediu semente também eu falei contigo que a gente acabou fazendo contato para preparar essa live mas eu tenho esse esse potinho aqui e mais um outro porque dá um dá um um inseto aqui nas sementes e eles se desenvolvem dentro da semente é um inseto e tem um ciclo deles que coincide com ciclo claro dos frutos né e ele cresce ali dentro e eu não vejo dentro porque eu deixo um ovo provavelmente é um ovo ali dentro que ele se desenvolve ela se alimenta daquele interior da semente e eu só vejo quando sai então tem um ciclo eu tenho que esperar um ciclo eu tenho que esperar ficar um carocinho a única coisa que você vê quando ele sai fica um caroço na semente ela fica um furinho sai ele faz uma portinha redonda e deixa um oco só fica um invólucro oco uma portinha redondinha ele fica não tá ele cresce fica no tamanho certo da semente se alimenta do interior da semente então assim mandar essa semente não não germina não tem jeito como todo interior ele cresce se desenvolve se alimentando do interior da semente e e não você não dá para ver a semente tem um invólucro muito opaco não dá para ver o inseto já tentei botar luz assim não dá para ver ele é pretinho como é o o interior mesmo da da semente eu só entendo quando ele sai quando começa a abrir aquela plantinha tá diminuindo mas ainda tem ainda tem coisa saindo e e não dá para mandar uma vez eu mandei para o Bergson e várias semestres chegou um bocado lá com um brocado é broca e aí sabe tem que ter esse cuidado tem que ter esse cuidado tem que fazer essa quarentena é boa pessoal então quando você for comprar semente na internet cuidado se o cara tem cuidado quando chegar com carocinho se você comprou por unidade aí você tira lá se uma foi um real tô chutando só essa aqui veio furadinha devolva um real porque isso não tem esse tipo de de cuidado então é bom fazer as coisas também sabe depois de chuva normalmente sabe é a umidade quando eu até separei uns frutos aqui eu coletei na natureza muito brocado e coletei das minhas plantas das minhas nenhuma broca mas tô deixando aqui provavelmente eu vou mandar as suas e para as outras pessoas só das minhas plantas eu vi que não tem troca nenhuma tá um tempo aqui sem nenhum sem nenhuma manifestação mas no tempo a gente não tem como controlar no campo assim não tem como controlar e mas o ciclo se encerra uma hora se encerra porque não tem mais um certo se ele vai saindo eu vou tirando e mas continua acho que de maneira eu tenho dois potes aqui um da natureza o outro da minhas plantas falando aí de inseto então Marcelo vamos aqui para pra pragas uma praga que são as mais tradicionais os insetos que a gente fala se você tem percebe algum tipo de praga mais constante é natural na natureza ou no cultivo que você tem aí e outra coisa também falando com cláudio rato ele disse que teve um problema sério no viveiro dele com nematóide no nos pitecos assim problema gravíssimo ele perdeu muita planta né é uma praga ou nematóide e outro tipo de praga ataca muito piteco olha ele me mostrou as fotos eu fiquei impressionado assim realmente é e ele perdeu plantas aí hoje ele foi lá ele viu as plantas eu não não lembro de ter esse problema não pelo menos nunca vi as raízes das minhas plantas com isso fiquei bem impressionado assim mas sei de gente falando aí que esse nematótico é um risco o piteco cara é uma planta rústica muito 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 dura muito resistente tchau não tem não vejo assim fora essa questão nematóide que eu vi nas plantas do rato deve estar acontecendo mais aí não sei porque exatamente ouvir falar disso quando eu tive proposta para expor expor não exportar as minhas plantas falar aí que me falar a primeira vez de nematóide nem sabia o que era isso mas não nunca tive essa manifestação teria plantas teriam morrido dessa forma que eu via do rato assim pelo menos eu nunca vi mas fiquei impressionado assim não sei se é se é pelo adubo se é de repente excesso de umidade como eu te falei a gente está domesticando uma planta que na natureza vive uma situação muito seca e a gente de repente molha todo dia é a gente vai alterar essa natureza dessa espécie de alguma forma para o bem e para o mal a gente pode por exemplo fazer com que a planta já estamos fazendo que a planta de repente não fique mais tão caduca né molhando todo dia porque é uma reação dela a um momento seco da natureza né e a gente não não oferece isso não tem momento seco para gente a planta no vaso é regular rega regular talvez a gente esteja alterando por mal assim oferecer muita umidade é eu eu procuro molhar as minhas plantas quando eu sei que o chão está seco essa é uma regra para mim eu eu vejo o chão eu vou molhar a planta eu vejo se o chão está molhado quando as pessoas me perguntam sobre o piteco essa é uma regra para mim assim só molhar quando o chão está seco permitir que o ciclo da regra se complete sim a planta processa a umidade não quando a gente molha não é como a gente tomar água ela ela se aproveita das moléculas da água diluída já decomposta e a gente tem que esperar isso se encerrar para colocar de novo água né talvez seja isso mas vou te dizer assim essas que a gente vê em plantas de coxonilha pulgão eu vejo eu tenho alguma outra planta lá com a chifera que eu te falei acontece com a chifera não acontece com piteco agora tem uma planta grande minha umas plantas eu imagino que outros também tem a questão da cigarra a cigarra e não sei se é só com piteco você viu que eu tenho plantas grandes então cigarra se enterra no tronco por 17 anos a subarca ela faz um barulho insuportável mesmo né além disso ainda faz um barulho insuportável depois de 17 anos mas fica eu vi verdadeiros túneis ele é essa mesma questão da da broca na semente só que muito menor né ele acaba com a semente sai num ciclo muito menor imagina uma cigarra viver 17 anos dentro de um tronco ela vai fazendo o caminho e se alimentando da celulose faz uma série de túneis dentro e o túnel do tamanho de uma cigarra e até que sai o que eu descobri se por exemplo num ataque desse se tá vivo se tá morto a técnica é simples raspou o tronco estiver verde ele tá vivo não tem isso normal né essa característica tem essa casa que é uma película é verde né a gente identifica bem assim o o ip o ip por exemplo foi mencionado aí eu perdi o ip por essa dificuldade foi o era era inverno foi um momento de dificuldade para mim de de estar tarefado com outras coisas não pude dar atenção ao ip e o ip também de folha caduca e foi mas o ip tem a casca grossa e você não reconhece quando ele seca ou não seca o o jacaré a gente reconhece o verde fica novo quando ela vai rebrotar o verde fica vivo fica forte e quando seca perde aquele verdor e fica marrom então você reconhece de imediato é uma película não é uma casca grossa é muito mais fácil lidar com o ip eu não consegui reconhecer isso tava sem folha tava aquela casca eu deixei menos porque eu sei que se tá sem folha é porque você molha menos ele tá processando menos água não tem folha a planta respira transpira pela folha você tá sem folha não vai transpirar você vai olhar bem e eu exagerei nesse perdi o ponto tem aqui do chine perguntando se você percebe algum tipo de influência da maresia ele mais próximo do do mar diferente ou sem ser do solo independente do solo maresia influencia mesmo você acha não 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 na condição assim na parte viva da planta não mas na madeira morta é as plantas na restinga ela tem aquela madeira morta fosforizada a madeira fica esbranquiçada que a gente reproduz com a calosfocal ela fica com aquela condição próprio de plantas no deserto porque bate muito vento mas a maresia não é tanto assim em outros ambientes fazenda não é não fica daquele jeito mas na na uma restinga fica bem característica essa madeira morta esbranquiçada que eu nem deixo a gente vai chegar nessa parte de o que usar na madeira morta eu uso outra coisa eu não deixo esbranquiçado não entendi entendi Marcelo a gente passou rapidamente aí você falou no início também do fato de o piteco quando chega para o período de dormência dele natural é de caducar que é uma caduca né é de ela perder até naturalmente mesmo que você não mexa não faça nada perder galhos inteiros você tem uma planta pronta um projeto de desenvolvimento ele naturalmente sem que você faça nada ele perde um galho inteiro mas isso é natural da espécie como você falou mas existe um uma coisa muito propagada e que a gente vê no dia a dia é do bonsai a gente trabalha com podas frequentes para manter copa e tudo e muitas vezes nessa poda ele tem uma retração cara de seiva ali que ele seca dois entre nós às vezes três às vezes um entre nós para no espinho ali e tem alguma forma época certa de fazer isso tem como reduzir isso tem como evitar isso tem algum segredo para isso e essa questão da poda eu eu como é uma planta de folha caduca é mais fácil é como te falei a gente começou tentando entender esse processo todo toda essa dinâmica natural das plantas não só do piteco piteco foi um resultado posterior né mas a gente começou eu e esse meu amigo começamos tentando entender a dinâmica das plantas que a gente encontrando pelo caminho assim algumas coisas caducas tal como piteco mais tarde a gente viu mas o piteco ele é ele é ele acaba sendo eu acho assim mais fácil de trabalhar porque ele diz a hora que ele deve ser podado é a hora que ele está rebrotando as gemas vem com força depois desse novo momento de retração na verdade retração não é uma fraqueza a retração é um acúmulo de energia porque na sequência ele vem com toda força e todo esplendor ele vem não só com folhas ele vem com flores e com frutos os frutos é uma circunstância do polinizador claro mas ele vem com força não só de rebrotar folhas não significa que ele estava fraco se a gente entender esse momento e podar na hora que ele está brotando é mais difícil eu a gente a gente a gente a atuar depois que ele secou depois que ele certo que às vezes a gente não espera a gente quer fazer tudo né resultado a gente tem inspiração e quer fazer mas o piteco a gente tem que respeitar o momento da planta e o momento certo é isso assim é final do inverno início a primavera a planta vem com força isso é individual cada planta vem no seu momento mas as minhas vem mais ou menos na mesma hora assim vem com aquela mesma força nessa hora você pode trocar de vaso você pode tirar do chão tudo que eu faço no piteco em termos de amadori e toda atividade dela já em vaso é entre final do inverno início a primavera a planta responde super bem assim tudo tudo ela vem revigorada você pode fazer qualquer coisa eu vou só só para registrar eu vou colocar aqui público agora o nome da do da band art design é fernando ele colocou inclusive duas vezes antes que ele bote a terceira registrar muito desculpa fernando cara eu sou muito ruim muito desculpa e o outro como é o aí fernando e teu sobrenome que eu não sou ruim tem muita gente que sou que eu esqueço é marcelo você falou uma coisa é e comentou também outro momento seguinte essa questão da estação do ano eu faço no outono faço tá você tá no rio você muito provavelmente em sua região você não tem as estações tão definidas de inverno na primavera se o inverno não é frio como no sul eu aqui no nordeste a gente tem uma variação climática muito baixa nosso verão aqui é quente e úmido nosso inverno é chuvoso demais o seu inverno é seco o inverno no sul no resto do país é seco ou seja as pessoas é bom que as pessoas entendam essa variação do tamanho do país que a gente tem para não levar como regra uma definição de estação então a melhor época que você sugere para fazer poda é na época que ela naturalmente tá em crescimento maior que aí de forma geral em todo o país em todo o país é na primavera mesmo é que ela tá brotando pesado final do inverno início da primavera é via de regra eu acho que em todas as regiões em todos os países assim é isso né quando o clima começa a esquentar naquela região ali a primavera eu acho que a via de regra também ser mais úmido mais quente mais úmido em todos os lugares né é a hora da planta voltar à atividade dela ela sai daquela dormência e tá pronta para ser trabalhada assim qual o período que ela caduca Marcelo aí no rio naturalmente quando o inverno ela não caduca completamente não isso depende depende é como eu te falei a gente está domesticando na natureza eu vejo ela caduca completamente assim porque não tem regra todo dia e a gente todo ficando na planta a gente diminui um pouco esse esse limite essa precisão da planta por isso que eu te falei eu procuro regar uma condição de não exagerar sempre procurando não exagerar para respeitar o momento da planta mas outono do outono para o inverno ela começa a ficar só com folhas velhas troca mais de uma vez não é só uma troca não troca vem com frutos também porque tem polinizador lá no terreno o polinizador é além da abelha da abelha eu acho que é o mais forte assim mas que eu vejo mais presente eu digo vejo mais presente porque tem uns lá no terreno fizeram primeiro um ninho lá no 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 então com morto de um fixo que eu tenho e agora foram na parte morta de um pter que fizeram uma casa também eu tenho que concordar com aquilo porque afinal de contas isso são os polinizadores e depois eu tava no buraco é cíclico é sazonal depois eu peço a casa quando for para exposição eu sugiro que você retire pelo menos nesse período eu peço não não vai não vai não sei se vão gostar é a espinosa também que você que a gente citou no início ela caduca é uma caduca natural na do verão forte o calor excessivo ela para preservar água para deixar de evaporar ela ela perde as folhas no verão de um ambiente na época mais seca do ano igual piteco ela ela adormece no verão aí é isso no verão se puder aqui me confirme no verão brabo no alto verão no calor excessivo assim do ano ela ela perde as folhas na natureza e depois passa então depois do verão o outono também não rebrota como só chover cai uma água ela dá sinal de os anos e aí o Shannon às vezes você falou que ok o 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 meio do ano aqui da gente é é chuvoso aqui junho julho e Agosto e agosto IBRA julho e agosto é outra mais chuvosa e é é isso mas aqui para gente ser porque é mais cca então aqui a dormência que acontece enquanto como aí acontece assim no verão na parte mais cerca que acontece no outono e sustenja até o inverno que é a parte mais Olha aqui, Fernando Fernando agradecendo aqui as lives muito bom, obrigado Fernando Marcelo, rapaz, eu vou falar com o Marcelo, eu leio o nome aqui às vezes que eu já esqueci eu vou ler aqui, isso que às vezes eu travo Marcelo Marcelo, você comentou aí eu sei também que você já tem plantas expostas desculpa aqui, só a informação o Mozart botou logo após o período de chuva e logo que cai chuva, ela rebrota mesmo com pouca chuva tem uma coisa característica do sertão que a gente chama da seca verde você tá lá, tem negócio cinza sem folha, sem galho, sem nada cai uma chuvinha de nada rapaz, as plantas só que o ambiente continua seco, não tem uma gota de solo no chão, mas aquela pouquinha chuva que tem, elas brotam feito loucas, aí tudo seco mas verde, a seca verde o sertão é muito disso isso é no outono isso é no outono isso é no outono isso aí é no outono é, as chuvas mais esporadas às vezes no verão tem um pouco de chuva aqui tem um janeiro e fevereiro tem umas pancadas de chuva grande fevereiro, sempre tem no carnaval calor excessivo aqui é o ano todo o dia todo o dia do chover não é calor é que o Mozart tá no sertãozão muito calor e muito úmido lá já é mais seco também Marcelo, eu queria que você falasse um pouco como foi a sua primeira o convite ou revista, mas você expõe muita planta sua, não sei se por foto ou já mandou plantas para exposições no Japão também, fora do país você tem plantas premiadas ou exibidas fora do país como é que é isso, Marcelo? quando eu vi primeiro, logo de cara antes de conhecer o jacaré voltando àquela questão de ter aquele insight da restinga a gente não sabia que coisas valiosas estavam ali eu tinha certeza daquilo e aí quando eu achei o piteco a certeza aumentou mais ainda e eu precisava mostrar aquilo primeiro eu mostrei para o Brasil nessa matéria nessa revista Ateria do Bonsai a primeira publicação foi para dentro aqui do Brasil para falar daquela novidade ali mas eu soube de um concurso no Japão e eu falei cara, eu preciso apresentar essa espécie lá fora também e vou te dizer uma coisa eu tive quatro plantas classificadas a primeira foi em 2000 mas em 1999 teve esse mesmo concurso no Japão é um concurso internacional através de fósseis a gente participa através de fósseis eu tinha a planta não estava nem a imagem congelou aqui espero que você esteja me escutando estou te vendo e te ouvindo ok e aí eu eu participei um ano antes de eu ter sido classificado com uma planta que nem estava em vasa ainda estava num caixote e o Roberto e o Roberto Jeff falou rapaz, você não pode participar do concurso de de bonsai com a planta no caixote não tem problema eu não vou fotografar o caixote eu vou fotografar só a planta só para mostrar o que eu tenho na minha mão aqui e quando chegar a hora eu vou participar direito e participei assim com uma planta que eu tenho até hoje assim estava no caixote naturalmente já está em vaso hoje mas tive quatro trabalhos classificados lá no Japão representando naturalmente essa espécie nativa foi aí que eu procurei esse nome científico para apresentar essa espécie primeiro eu apresentei aqui no Brasil depois nesse concurso quatro concursos o primeiro em 2000 o último em 2005 depois desse concurso você está me escutando já? porque aqui congelou sim ok depois desse concurso como foi no Japão aí eu tive convite para participar de um livro que era uma coleção uma seleção só de trabalhos classificados internacionalmente isso na China o nome do livro é Golden Awarded Engine of the World qualquer coisa assim paisagens premiadas pelo mundo e eu participei com três plantas eu podia ter só três plantas dentro do livro participei com três plantas e cheguei a receber um convite o convite para ter uma das plantas como capa de um dos volumes são dois volumes esse livro você tem eles aí perto de você Marcelo? eu não tenho eu não tenho não tenho um livro comigo não tenho infelizmente não tem um buraco uma lacuna que eu tenho na minha atividade mas ainda vou ter esse livro eu não tive o livro na capa porque eu teria que contribuir com o dinheiro que eu não tinha na época aí eu falei não dentro do livro já está bem interessante assim fazer parte disso aí e aí saí nesse livro eu até a pessoa estava lá produzindo o livro até me me pediu opinião sobre o layout do livro mandava layout de páginas tal já dei a dar uma ideia assim de como como apresentar foi bem bacana assim mas depois do livro aí eu já já apresentei na na BCI Magazine nos Estados Unidos um americano o nome dele é Eric Eric Wiggers qualquer coisa assim ele me me chamou para fazer uma matéria sobre o meu trabalho me pediu material para fazer matéria sobre o meu trabalho eu mandei o texto para ele umas fotos aí saiu a matéria já não eram só fotos dos trabalhos classificados de bonsai mas da minha atividade com o Yamadori né eu no campo fazendo trabalho naquela coisa e depois essa publicação saiu também na China porque a BCI tem uma versão chinesa assim tem uma edição chinesa essas revistas eu tenho comigo não estão aqui maus mas tem comigo então tem essas publicações assim primeiro concurso com bonsai depois o livro na China com essas plantas classificadas junto com outras depois uma matéria mais profunda falando sobre o meu trabalho sobre a atividade do Yamadori como eu fazia porque é aquilo que eu te falei lá atrás assim na verdade eu não vou dizer que quebrei um paradigma mas que que mudei que acrescentei uma visão nova para a atividade do bonsai com certeza eu apresentei porque aquela ideia de que o bonsai era algo que você só fazia em situações muito difíceis muito inacessíveis inóspitas eu mostrei primeiro na restinga com a praia logo ali do lado depois em campo em fazenda com gado passeando do lado ali era uma coisa absolutamente possível de fazer eu acho que isso foi muito importante assim para permitir que o bonsai crescesse particularmente no Brasil verdade verdade Cláudio fez uma observação aqui é uma afirmação pitecolóbio é binômio ele é perene folha olha aí você encontrou algumas perdendo algumas folhas mas é uma perene folha então pitecolóbio significa perene folha não como é ele é também porque o pitecolóbio se a gente procurar em revista eu vi sobre armas brasileiras vi que o pitecolóbio a propagação dele vai até até o Pantanal lá do Paraguai fronteira com o Paraguai e outro dia um amigo do Face de um tempo estava passeando para lá pescando me mandou umas fotos de uma espécie que ele falou deve ser o piteco muito parecida mais uns troncos mais retos naquela região lá e lá é um alagadiço como a gente conversou no primeiro momento essa planta a gente diz que ela é endêmica mas ela ganha variações ela tem essa mesma característica essa configuração aqui nessa região sudeste até ali sul da Bahia a partir do sul da Bahia a gente sabe que tem variações a semente navagem é um pouco diferente os folilos são um pouco diferentes deve ter essa mesma situação em outro sentido sentido do centro-oeste até de condição em lugar alagadiço e tal de repente não caduciforme mas perene também se for numa região mais alagada como eu te falei no caceco gera a folha caduca é um lugar mais é uma família muito grande tem plantas que se assemelham muito a diferença o tenuifono não o dumosum aparece muito com o torto e a nossa jurema branca que dependendo da região que ela é coletada ela tem a planta o tronco mais rugoso ou mais liso feito a amirtácia como é o torto aqui enfim é isso Marcelo o Mozar fez uma pergunta muito interessante aqui e tem uma pergunta que eu vou tratar ainda ver o que foi o Gabriel que fez eu vou fazer Gabriel sobre condução dela foi lá em cima que eu passei mas eu lembrei agora você falou sobre essas exposições no Japão nas revistas selecionadas para revistas e tudo eu vou ler a pergunta de Mozar e talvez eu complete alguma coisa se eu achar mas será que os japoneses tem preconceito quando vem falaram aqui para ele quando vem trabalhos diferentes em plantas tropicais eles admiro esses trabalhos poucos convencionais fora do padrão do Japão aí eu vou para um ponto de discussão para você existe bonsai que não siga as regras e padrões japoneses ou bonsai é o que é feito no Japão e outra você trabalha suas plantas seguindo estéticas e padrões estabelecidos pelo bonsai japonês ou você monta de alguma forma diferente como a montagem de uma planta tropical pensando em simplesmente deixar a planta bonita sem seguir ou sem se preocupar com algum tipo de preceito do bonsai japonês Thiago é difícil saber a opinião do japonês de uma maneira geral eles são muito rigorosos nessa questão estética e afinal de contas aquelas espécies que eles usam são as espécies deles aquele é o padrão de beleza e a gente cita mais particularmente as coníferas Junífero Pinheiro eles se expressam ou a beleza dessas espécies se expressa daquele jeito que acontece no bonsai no Japão eu nunca tentei nunca foi a minha intenção desdizer aquele sentido de beleza aliás a gente faz arte e a arte é a abstração da beleza e beleza é a harmonia dos traços é aquilo que é agradável a sentidos não é só aquele sentido estético do bonsai no Japão é tudo que é agradável a sentidos que é harmônico é bonito e como eu te disse a fonte de inspiração para mim foi desde o início o campo eu fui para o campo porque conhecia aquele padrão de beleza da restinga que é o meu bioma que é o campo que eu percorri ali e achei uma planta com a sua expressão de beleza que é o peco então eu não tive essa preocupação de fazer de reproduzir aspectos de beleza de espécies que não traduzem o piteco e fica uma questão você tem essa questão o piteco e aquela estética oriental eu vou tirar o piteco da cena e vou colocar uma outra espécie que não é nossa aqui que é o acer acer palmato ou qualquer um que seja a gente não vê nenhum acer parecido com o ginípero ou com o pinheiro cada um tem seu senso estético cada um tem a sua beleza a sua manifestação a sua característica particular cada espécie tem o piteco tem eu acho que o meu trabalho repercutiu porque eu mostrei um trabalho sem muita preocupação com esse senso estético de estilos a ser seguido assim nada eu simplesmente via as plantas na natureza se expressando daquela forma e fazia não eu vejo e reproduzo e otimizo aquela expressão de beleza que cada planta tem cada um dá uma coisa e te digo até mais que eu procuro mais do que estilos eu procuro fazer escultura bonsai pra mim é escultura eu não me resumo vou fazer uma estética vou fazer uma iog não eu faço esculturas eu procuro escultura e achei no piteco uma planta escultura e procuro otimizar esse processo explorar esse sentido escultural o desenho do tronco é qualquer um pra mim basta que eu considere bonito que seja agradável a sentidos que seja harmônico que seja bonito e sobre essa questão de preconceito isso talvez seja muito relativo até porque você já expôs em algumas revistas de lá então de alguma forma houve aceitação sobre isso eu acho que pelo contrário ganhou até uma repercussão bem positiva assim de as pessoas como a gente falou no início você colocou no início é uma das espécies mais admiradas hoje no mundo eu posso colocar isso assim é a mais admirada mas é uma espécie bem admirada no mundo e repercutiu tanto e se tornou tão agradável assim aos olhos porque as pessoas viram um sentido estético que não estava preso a uma questão de outra espécie assim viram liberdade na questão da beleza viram beleza sem ver prisão estética eu acho que junto com a Bougainville e talvez a Jabuticaba e hoje uma coisa mais recente a espinosa que ainda não sei até que ponto já está no mundo todo mas o Torton é disparado uma das plantas mais famosas com certeza ela perde ainda deve perder com certeza deve perder é muito boa mas para a Bougainville provavelmente acredito eu é uma planta mais antiga enfim presenteada para imperador japonês e tudo só fazer uma observação que eu acho que a gente não deve nem entrar nesse assunto agora mas é uma defesa do que hoje eu estudo e do que hoje meu professor defende a gente falar de junipro e piro são plantas que não são de folha plana e aí a gente já não deve ser um tipo de comparação igualmente feita com piteco com outras folhas de folha plana apesar de que mesmo no Japão essas espécies de folha plana existem existe a estética aplicada para elas que não necessariamente segue esse negócio de primeiro galho segundo galho galho de fundo daquela coisa que a gente vê o desenho do pinheiro mas concordo com você é arte e sendo bonito e você estando satisfeito eu acho que é o mais importante um bonsaista está satisfeito com as plantas dele isso é arte e a arte é isso é a abstração da beleza não é a abstração da beleza do pinheiro é a abstração da beleza falando da beleza institucionalmente é beleza Gabriel fez uma pergunta lá em cima que você falou aí num dos momentos sobre a atração que você faz que às vezes usa espinho e tudo e o piteco tem uma característica muito marcante dos galhos dele são ângulos de quase de 45 graus sempre assim e muita gente faz condução por poda muita gente arama e aí tem gente que defende que não traz tanta naturalidade a planta se for por aramação por tração como é que você conduz as plantas naturalmente é só por tração ou você tem alguma objeção a aramação ou por poda só por poda dá para conduzir e chegar num bom resultado eu já tentei aramar muito assim e vou te dizer que por essa questão de por tudo assim por nosso contexto aqui físico o nosso clima aqui no sudeste o Brasil é um país tropical vamos lembrar que o bonsai surgiu no oriente com espécies que tem que tem uma casca grossa então esse formato de condução com alumínio ou com cobre qualquer coisa acontece em clima temperado eu não sei não tenho certeza a isso mas acho que a questão de você colocar uma planta no sol num país tropical um arame não vou dizer do alumínio porque o alumínio não é ele reduz o calor mas o cobre qualquer coisa assim vou estar aquele cobre envolvendo um galho uma película só que é a pele aquilo vai fazer algum mal para aquele galho o galho não tem que estar revestido de algo que esquete eu te confio que tenha sido isso porque secou então eu passei a conduzir de outra forma usando fios fininhos com corinhos eu uso couro para proteger para não ter contato quando não tem espinho para ser um ponto de ancoragem para eu puxar o galho quando não tem espinho eu uso um corinho passo o arame por cima do corinho não tem contato do arame com o galho é um couro mas esse couro para tracionar para fazer tração para tracionar eu só o jacaré não tem galho muito torto eles são em zigue-zague na verdade se eu vejo o jacaré mais para o piteco mais para o lugar onde não tem muito vento por exemplo o galho do piteco ele faz um zigue-zague ele não é tão torto o tronco é torto é canelado mas o movimento dos galhos finos não é torto ele é um zigue-zague quando bate um vento ele se apoia em outro galho e fica torto porque é espinho cruzando com espinho pronto está começando um galho torto não tem muito movimento como o junípero então é um movimento do piteco é sinuoso mas é bem mais suave do que o que as pessoas fazem com juníper é muito mais retorcido o piteco é bem menos retorcido ele é torto mas ele é mais retilinho então eu exploro isso eu otimizo isso nele porque para produzir a copa é uma planta que tem muito mais diâmetro de copa do que de altura ele é um formato completamente diferente do pinheiro o pinheiro tem um tronco e eu vejo muita gente pegando fazendo emamador e muito assim seguindo um padrão que vai ser obrigatoriamente parecido com uma conífera lá na frente que é você ter um tronco um moioque né tronco é você tira um tronco tira todos os galhos e vai surgir uma galhada nova em toda a planta fino que é o tronco de uma conífera é um tronco grosso com vários galhos finos e curtos porque tem neve e o jacaré o piteco ele tem uns galhos grandes pra caramba e que ramificam muito e eu prefiro deixar com galhos os meus e amador tudo a planta sai com copa sai com galhada sai com diturcação eu procuro reproduzir a natureza daquela planta ela é bonita naturalmente é linda acho que é linda mas a questão da atração eu acho que eu ganhei bastante o resultado o resultado era esse eu queria expressar a beleza natural daquela planta então só fiz a atração por que a atração? a gente faz a atração pra expressar um galho pesado de uma pseudo árvore não é uma árvore é uma planta aquele galho é leve então ele é pra cima ele cresce pra cima porque o sol tá pra cima a gente puxa pra baixo pra mostrar no caso do pinheiro é aquelas coisas é a neve que faz aquela furva negativa e o piteco ele tem uns galhos não são muito grossos e são muito compridos então o peso natural desse galho comprido não muito grosso é ele vir pra baixo daí faz aquela planta uma árvore que tem aquela cara de savana é esse movimento que eu procuro expressar aí eu não preciso aramar pra fazer isso é só uma atração pra baixo aquela curvinha no final do galho pra mostrar aquela parte mais leve do galho é reproduzir tudo é resultado Tiago de muita observação da planta natureza são mais de 20 anos olhando em detalhes e tentando reproduzir aquela beleza e resolvendo essa questão quando não tem chance de fazer contração eu uso aramação eu aprendi a fazer aramação comecei aprendendo fiz uma aula sei fazer isso naturalmente vi que secou hoje em dia quando eu faço eu procuro fazer com fio encapado rígido pra o contato com o galho não ser um metal mas ser um plástico uma capa de negócio que não altera a temperatura do galho é uma casca muito fininha é suscetível a um calor de um galho envolvendo um arame envolvendo aquele galho ali não dá boa coisa não dá boa coisa perfeito se você aperta muito machuca aquela casca já perdeu o galho Cláudio Cláudio aqui comentou na verdade o piteco é um decíduo é decíduo é decíduo decíduo ou sem decíduo de acordo com a época ela perde as folhas em algum período do ano é sem decíduo depende se for mais úmido ela perde uma pouca parte é sem decíduo mas na natureza mais como eu te falei na situação mais seca é bonito demais é bonito eu não sei como é a calianda exatamente você falou o que é que ele vem com aquele verde novinho um verde limão e junto vem a floração quando rebrota ela fica guardada muito tempo fica durmente muito tempo armazenando energia e quando vem vem de uma forma esplendorosa muito bonito muito chamativo você vê muito longe e a flor muito perfumada é uma espécie que chama muita atenção quando está nesse momento entendi Marcelo T faz uma observação aqui também uma pergunta alguma ideia da sensibilidade do piteco ao frio aqui no Rio Grande do Sul aguentou dias de menos três porém cultivo em sacada fechada com vidro nunca deixei exposto direto ao sol o que você conhece aí dela no inverno do Rio Grande do Sul temperatura negativa olha eu vou te dizer assim não é planta de lugar frio não é assim como a calianda também eu não sei da existência no frio o pessoal engeada bota para dentro de casa senão não aguenta não são plantas é muito extremo é muito contrário ao que ela é na natureza mas lá no Paraná por exemplo o tramujos eu sei que lá onde tem as plantas que é uma região serrana não tem piteco mas eles têm uma outra propriedade no nível do mar que tem piteco no Paraná é praticamente tão frio quanto o Rio Grande do Sul ali mas assim não pode ser no lugar mais frio da região sul não vai levar para a região serrana de lá para a serra catarinense não mas não é tão não é tão radical assim mas eu sei por exemplo pelo o Roberto Gert ele levou umas sementes são as mudinhas quando ele foi para lá um tempo atrás de piteco ele primeiro foi para a Flórida ok cultivou aí quando ele mudou para a Califórnia perdeu lá é muito frio também chega no inverno lá nevo aí exagerou também então assim é uma planta resistente bem rústica mas é uma planta de lugar quente ela vai eu acho que ela vai o esplendor dela você pode até cultivar mas vai ser difícil ter o esplendor ter a plenitude de repente flor fruto o fruto também tem que ter um colonizador né isso é um agente colonizador na verdade Jefferson e Cláudio desculpa tem que levar o zangão junto é Jeff e Cláudio aqui está na lista já essa pergunta eu vou fazer Marcelo uma pergunta rápida assim geral sobre algumas técnicas aplicadas ao bonsai transplante padrão início de primavera que ele está crescendo bem aguenta um planta resistente aguenta bem poda de raiz planta super boa para transplante falei nessa hora que ela está pronta para brotar as primeiras gemas de brotação no final do inverno assim pode fazer qualquer coisa você pode podar tirar do vaso fazer transplante podar forte ela continua no fluxo de rebrotar e a sequência desse fluxo de rebrotar porque a primavera é a mesma sequência segue até o o verão até o final do verão pega muito bem pega muito bem também de estaca você já viu estaca até que grossura assim eu tenho estaca de um dedo midinho pegou super bem uma estaca grossa já viu se ele pega bem também feito o bugão viu mas já me falaram que pega inclusive em São Paulo eu já vi lá estacas em São Paulo naquelas chacras lá dos orientais não vi coisa tão grossa mas vi umas coisas que eu não duvidava que fosse rebrotar e tudo destaca tudo destaca e tem mais uma coisa e pega de alporquia fácil também vou ia perguntar também alporquia isso que eu ligo aí vamos lá outra coisa técnica geral transfixia também muito bem né eu nunca fiz nunca fiz isso mas Fabiana Costa tem um pitain que ele fez porque eu já vi que fizeram e foi muito muito bacana assim muito fácil o pitain que ele funde um galho se junta no outro assim funde fácil então encostia também pega muito bem para correção do nevário para tudo funde com facilidade uma questão Tiago é uma questão que a gente acabou falando aqui eu quero me adiantar ninguém perguntou mas uma questão muito interessante é questão do tratamento da madeira morta era exatamente o que eu lhe falei aqui era Jefferson aqui vou exibir aqui Jefferson que aqui é membro do canal e Marcelo que para madeira morta em vez de cauda usa estenho ou outro deixando a madeira morta não branca mas mais natural e aí também Cláudio Rato completa Marcelo descreve para a galera como você trata a madeira morta era exatamente a pergunta dos dois sobre madeira morta como você causa e como mantém é uma madeira muito bonita muito bonita madeira clara que contrasta muito bem com a parte verde e eu resolvi que eu já usei caldo sufocal não gostei embora reproduza muito bem aquilo que a gente conversou com o processo da fosforização lá na rexinga de a madeira morta ficar esbranquiçada tudo bem mas eu preferi dar um cunho mais requintado de mostrar uma madeira tratada e mostrada em detalhes e protejo do mesmo jeito porque o estenho protege a madeira compra a mesma função é fungicida protege a madeira fica no tempo lá e é super bonita a madeira não tem por que pintar de branco ficar esbranquiçado eu prefiro passar esse outro protege do mesmo jeito não altera a parte viva qual é você passa desculpa a gente chama de tem é seladora não é nem um verniz é seladora a base de água tem um verniz a base de água e tem a seladora eu uso a seladora que ela emprega na madeira e dá um acabamento seladora a base de água chama de tem tem uma marca lá mas é o estenho a seladora o verniz ele tem um tom meio amarelado eu deixei só a seladora porque é realmente é transparente não tem color fica a cor da madeira dura muito tempo dura muito dura no tempo fica no tempo que molha todo dia fica no tempo aqui é um calor inclemente já vi e quando acabar eu lixo e ponho de novo tem a madeira fica super bem tratada super bem tratada é importante você lixa e passa novamente você primeiro lixa para passar depois eu lixo quando começa a falhar fica no tempo aí eu lixo tudo e põe de novo perfeito você deve ter visto algumas imagens aí você vê que é um é o tom da madeira um tom pastel você vê o tom da madeira são lindas suas plantas são absurdas desculpa eu interrompi desculpa eu que interrompi você ia falar eu que interrompi pode falar eu acho mais requintado acho que é requintado embora o outro seja mais natural mais selvagem o processo da fosforização com a calça o focálcica esse o Sten ele leva mais para o lado do acabamento da domesticação de uma árvore que foi colocada no vaso e você tratou com requinte eu acho que segue mais a linha do requinte do que da naturalidade da planta entendi algum segredo para a adubação dele Marcelo o adubo ano todo aí o adubo a cada 15 dias não uso nada assim tão sofisticado sofisticado eu uso um 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 adubo que tem essa é uma preocupação minha sempre usei independente da marca de usar um adubo que além do NPK tenha também micronutrientes não só os macronutrientes que hoje a gente pode botar mas eu procurei e uso até hoje um que tenha completo assim a cada 15 dias então você usa adubação orgânica a cada 15 dias eu uso não sei se é orgânico acho que aquilo é químico porque na verdade Tiago a planta o orgânico se transforma em química porque a planta não se nutre da coisa física é a coisa decomposta em elementos químicos a planta a planta se nutre de nitrogênio de fósforo potássio de maganez de cobre de tudo isso de elementos químicos não é o produto então dizer que é orgânico ou outro tudo é decomposto eu uso o químico mesmo é um pó que eu diluo na água vem com aquela concentração determinada lá é só adubar com regularidade a planta responde bem as minhas respondem super bem eu não faço nada extravagante não uso nada demais estava usando até quando eu tinha um pouco de eu falei com o rato hoje enquanto eu tive um super drive eu uso na virada do mês e na metade do mês então na virada do mês eu usava junto com com o adubo umas gotas do super drive acabou não na verdade é só o adubo mesmo a planta responde muito bem no inverno e no outono eu uso menos é uma vez por mês que a planta entra em dormência ela não processa nada fica não é hora de adubar muito o chão fica muito esverdeado porque ela não processa não processa não adianta a planta está em dormência não adianta injetar muita coisa ela não vai processar tem hora certa então diminui uma outra pergunta aqui alguma dica alguma especificidade sobre o substrato lembrando que substrato não tem regra de um único substrato depende muito do clima da pessoa mas alguma característica mais específica mais areia mais pedrisco ou menos alguma coisa que você usa aí olha eu uso é um solo drenado eu uso areia lavada a gente chama de areia lavada essa areia de órgão eu penero aproveito a parte mais grossa misturo um pouco da terra da própria planta como eu coleto plantas na natureza aquele chão que vem com a planta porque quando eu tiro a planta ela vem com um tanto do torrão original se a planta visejou naquele chão aquele chão é bom de alguma forma então o miolo daquele torrão original do Yamadori eu deixo misturo um pouco daquela terra que tem nessa nova composição que eu produzo então eu tenho um pouco daquela terra original daquele chão original onde a planta visejou e se tornou aquilo e misturo barro e areia lavada o barro para dar essa sustentação porque é uma planta que acontece em situação de barro é muito duro é de saibro de barro é chão duro fora na questão da restinga mas o resto é chão duro o bonsai o jacaré ele só acontece no chão mais duro olha aí a dica porque normalmente as pessoas de forma geral todo mundo não usa barro por conta de compactação não uso muita terra preta acho até que esse negócio de terra preta eu estava começando hoje com rato pode ser porque tem muita matéria orgânica pode ser uma fonte de cultura nematóide qualquer coisa assim eu deixo um tanto daquele chão original daquela terra original e misturo um tanto dessa terra original na nova composição e da minha parte eu acrescento barro e areia lavada o barro para dar sustentação e areia lavada para drenar é uma planta que pede um solo muito drenado mas muito rico em matéria orgânica não é a planta que acontece com terra preta não ou é areia da praia ou é barro e esse barro não te dá problema nenhum de drenagem aí no substrato porque aí eu acrescento o barro ele faz lama então acrescento ao barro areia lavada tem que ficar um solo drenado tem que ser um solo drenado fica aquela questão mas drenado o que é drenado um solo drenado solo drenado para mim é um solo que se que complete esse ciclo de rega tipo uma vez por dia um solo que permita ver o chão seco depois de eu regar no dia anterior agora no verão eu rego duas vezes por dia porque aqui é muito quente aí também sim então é muito quente está começando já a época agora até o inverno por exemplo até esses dias eu estou molhando a tarde por enquanto de manhã as plantas saindo estão úmidas eu molhei na tarde anterior mas quando o sol começar a esquentar já está esquentando de manhã já vai pedir água então eu já molho duas vezes por dia aí já não é mais olhar o solo é molhar mesmo porque se pegar sol de meio dia assim com o seco aí sacrifica a planta mas às vezes eu deixo a folha pedir a planta pedir um pouquinho de água assim eu deixo deixar chegar perto do limite mais para seco do que para molhar o tempo todo com certeza sim Fernando perguntando aqui se jacaré é o piteco ou o pinheiro o nome popular do piteco torto é o jacaré na região Marcelo passou algo que nós não tocamos que você queria tocar sobre a espécie alguma peculiaridade e algo acho que passamos por tudo aí passamos com certeza bastante né sobre a questão da sim que falamos sobre tudo a não ser que tenha alguma pergunta aí assim de cabeça não tem eu também não acho que a gente passou por tudo ligado à espécie sobre o bonsai sim eu queria saber de você Marcelo naquele vídeo que você me mandou quem quiser adquirir piteco me procura você vende você também faz suicequi né lindo viu pessoal procurem Marcelo e Amadori se eu não me engano é isso Marcelo no Instagram Marcelo e Amadori Marcelo e Amadori no Instagram tem fotos lá dos suicequi tem um vídeo aqui também no canal que ele mostra tem coisas absurdas tudo isso quem quiser tá inclusive essas plantas grandes aí da tua coleção estão à venda eu apresentei logo no início as maiores assim são quatro grandes que eu tenho depois tem as outras eu até peço desculpa pela qualidade daquele vídeo foi uma dificuldade para enviar o vídeo ouvir que a qualidade não ficou bordo do acabamento assim da resolução é uma próxima melhora foi assim não mas são plantas quem quiser comprar um piteco pode te procurar que você tem plano para vender envio para o Brasil todo inclusive além das plantas que eu tenho no meu espaço agora eu estou coletando as plantas tá chegando a primavera e já tem umas plantas coletadas umas em Amadori coletadas eu envio envio para todo o Brasil plantas e as pedras também boa perfeito perfeito deixa eu ver se tem se funde galho dá para fazer fusão de tronco juntando mudas juntando várias mudas dá para fundir tronco tem forma uma ponta maior já vi isso sendo feito com bugaville dá para fazer sim porque os galhos do jacaré eles se fundem só de encostar e vão engrossando se fundem faz uma fusão natural e com certeza que dá você faz isso com ficos muito com ficos isso o ficos é mais fácil mas eu vejo muito de fusão em tronco o jacaré é fusão natural de acontecer de um galho crescer entortar e encostar em outro e crescer naquela condição e fundir muito vejo muito isso só outra coisa aqui Marcelo já ando perguntando a proporção essa receita do substrato depende do clima eu vi aqui você é do nordeste se for do Recife um lugar muito úmido vai ser talvez um pouco diferente não é bom se pegar percentual regra de regras de percentual de substrato isso vai variar ele usa barro areia grossa e só isso você falou só isso um pouco do original da planta mas não precisa se é uma planta que vem é bom ter o solo original mesmo que você compre essa história de lavar tem gente que faz isso e dá certo também lavar as raízes e tal tirar todo aquele solo mas se a planta visejou naquele solo original é sinal de que aquele solo de alguma forma é bom porque a planta cresceu ali se tornou uma planta interessante então dizer que aquilo é ruim e lavar as raízes como se aquilo fosse mal é meio exagero uma parte do solo que eu faço na tua planta é composto do elemento original do solo da planta no chão uma parte é daquele solo perfeito Marcelão então acho que terminamos por hoje foi um bate-papo incrível uma aula como já muita gente falou aqui Otávio sabe muito e é verdade te agradeço muito isso com a disponibilidade aqui passamos uma hora e 26 minutos quase agora com muito conhecimento te agradeço muito por mais uma vez estar aqui no canal passando conhecimento e beleza e falando de bonsai tá bom? eu que te agradeço pelo convite pelo carinho Tiago eu agradeço a todos que estão assistindo aí as perguntas eu vi mensagens pessoas inclusive desmarcando compromissos hoje e falam não vou ver vou assistir então eu agradeço a todos pelo carinho muito obrigado a vocês que bom então tá bom boa noite meu amigo boa noite pessoal próxima quarta-feira próxima quinta a gente tem mais uma live já teve mais uma live sobre Jabuticaba depois eu divulgo o convidado valeu pessoal um abraço um abraço todo mundo obrigado pessoal boa noite aí para todo mundo tchau tchau boa noite